Fala aí fulano! Beleza? Seja bem-vindo ao canal! Hoje eu vou mostrar pra você qual é o meu preço teto para os fundos imobiliários MXRF11 e BCFF11. Com este vídeo vai descobrir até quanto você pode gastar com esses fundos imobiliários para garantir bons dividendos. Então fica comigo até o final porque vou te ensinar o passo a passo de como eu faço para calcular o preço teto na prática. Antes de começar, bora deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Também não esqueça de deixar seu comentário durante o vídeo porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Pode ser qualquer coisa, uma dúvida, uma sugestão, até mesmo um simples obrigado, beleza? O maior objetivo de quem compra fundos imobiliários é receber uma renda passiva mensal. Quanto mais cotas você acumula, mais dinheiro você recebe todo mês. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que existe um preço teto, ou seja, um limite para comprar um fundo imobiliário e garantir um bom retorno dos dividendos. Na fase de acumulação que você está ali comprando e comprando cada vez mais cotas, muitas vezes o preço do fundo imobiliário sobe em um mês, aí no próximo mês sobe de novo e você fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que já não está caro demais para continuar comprando? Qual seria o limite máximo aceitável? E é bem isso que está acontecendo com MXRF11 e BCFF11. Os dois fundos imobiliários têm subido bastante nos últimos meses. Então, para acabar com essa dúvida, vou mostrar agora como calcular o preço teto. A estratégia que eu uso é a do Décio Bazin, autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde. Essa estratégia ficou muito conhecida porque também é utilizada pelo Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Segundo essa estratégia, o retorno médio de investimento em ações deve ser de, no mínimo, 6% ao ano, levando em consideração apenas os dividendos. Para Bazin, se o retorno anual dos dividendos não chegar a 6%, é porque não vale a pena comprar a ação. Como as ações têm um grande potencial de valorização, elas acabam ganhando da inflação no longo prazo. Então, o mínimo de 6% ao ano apenas com dividendos seria o ganho real, já descontado a inflação. Agora, os fundos imobiliários não se valorizam tanto quanto as ações e dificilmente vencem a inflação no longo prazo. Fiz aqui uma comparação dos últimos 10 anos para você visualizar bem certinho o que acabei de falar. Aqui temos o IPCA, que é a inflação, representada pela linha roxa. Agora veja que o fundo imobiliário BCFF11, representado pela linha laranja, está lá embaixo e não conseguiu vencer a inflação nos últimos 10 anos. Com o fundo imobiliário MXRF11, representado pela linha verde, note que aconteceu a mesma coisa. Apesar de estar acima do BCFF11, também não conseguiu ganhar da inflação nos últimos 10 anos. Já a ação do Banco do Brasil, representado pela linha amarela, venceu com sobras a inflação e se valorizou muito mais do que os dois fundos imobiliários no mesmo período. Isso não quer dizer que não existe um fundo imobiliário bom. Existe sim. Ele não se valoriza tanto quanto as ações, ok, mas não esqueça que ele não cresce tanto porque paga dividendos todos os meses para você. O foco é a renda mensal, beleza? Vamos agora para a planilha calcular na prática o preço teto dos fundos imobiliários MXRF11 e BCFF11. Seguindo a estratégia de Bazin, temos que dividir os dividendos dos últimos 12 meses pelo rendimento que você deseja receber somente deles. Lembrando que para o Bazin, o rendimento mínimo aceitável para as ações é de 6%. Mas como estamos calculando o preço teto de fundos imobiliários, e como você já sabe, eles não se valorizam tanto como as ações, eu considero 10% o rendimento mínimo aceitável apenas com dividendos, ok? Então bora preencher a planilha. Vamos começar com o MXRF11. Estes dados eu peguei do site Status Invest e deixei o link dele para você na descrição. Primeiro os dividendos dos últimos 12 meses, que foi de R$1,32. Agora o rendimento mínimo aceitável, que para mim é de 10%, chegando ao preço teto de R$13,20. Como o valor atual da cota é de R$10,68, ainda está valendo a pena comprar o MXRF11 para receber no mínimo 10% ao ano somente com dividendos. E aí, tranquilo? Bem simples, né? Vamos agora calcular o preço teto do fundo imobiliário BCFF11. Primeiro vamos preencher os dividendos dos últimos 12 meses, que foi de R$6,72. E agora é só colocar o rendimento mínimo aceitável, que para mim é de 10%, chegando ao preço teto de R$67,20. Como o valor atual da cota é de R$72,42, já não está mais valendo a pena comprar o BCFF11. O preço teto foi estourado e os 10% de retorno ao ano somente com os dividendos não serão alcançados. Agora, se você não concorda comigo e acha que receber 10% ao ano dos dividendos do MXRF11, BCFF11 ou qualquer outro fundo imobiliário é muito pouco, é só colocar na planilha quanto deseja receber, sem problemas. E se por acaso você não se importar de receber menos de 10%, está tudo certo também. Só tenha em mente que como não vai ganhar muito com a valorização das cotas ao longo dos anos, o mínimo aceitável de retorno somente com os dividendos dos fundos imobiliários deve ser de 8% ao ano, beleza? Vamos voltar para a planilha para ver como ficaria o preço teto nessas condições. Supondo que você quer uma rentabilidade mínima de 11% com o MXRF11, o preço teto mudou para R$12 e ainda está valendo comprar. Se quiser receber 12%, continua valendo a pena comprar, porque o preço teto é maior que o valor atual da cota. Agora, se desejar receber 13% de rentabilidade mínima, veja que o preço teto é estourado e a compra não vale mais a pena. Agora, digamos que no BCFF11 você deseja receber menos, 9%. Note que o preço teto aumenta, ficando maior do que o valor atual da sua cota, então já começa a valer a pena comprar. E se por acaso quiser receber 8% somente com os dividendos, a margem de segurança fica maior ainda, configurando uma boa compra. Como os dividendos dos últimos 12 meses, a cada mês que passa, pode se manter igual, aumentar ou diminuir, o ideal é que você faça o cálculo do preço teto sempre que for comprar um fundo imobiliário. Lembrando que o cálculo do preço teto não substitui o estudo e análise dos indicadores antes de comprar um fundo imobiliário. O cálculo é uma ferramenta complementar que vai te ajudar a garantir uma boa rentabilidade com os dividendos. Se você ainda não sabe como analisar os indicadores de um fundo imobiliário, assiste esse vídeo aqui que vai te ajudar com isso. O recado de hoje foi esse. Grande abraço e até o próximo vídeo. O recado de hoje foi esse vídeo.